Olá pessoal, tudo bem com vocês? Domingo, e eu trago para vocês essa matéria para a live especial Quatris Turca Demat Özdemir, uma matéria traduzida. Conto para vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro dessa matéria, que fala também sobre o Dia Internacional das Mulheres com Demat Özdemir em destaque. Vamos à tradução. Matéria do Fenoreporter, sexta-feira, 8 de março de 2024. A postagem de Demat Özdemir, no dia 8 de março, Dia da Mulher, recebeu likes. É bom ver você sorrir. Os detalhes estão no fenoreporter.com. Para a famosa atriz Demat Özdemir, que fascinou com sua naturalidade em sua postagem no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em sua página do Instagram. Seus seguidores disseram, o dia das meninas fica mais bonito, à medida que elas podem permanecer, elas mesmas. Que bom ver você sorrir. Muitas felicidades para você também. Ela fez comentários como, entre aspas, uma mulher com um coração grande e ensolarado. Meus melhores votos para uma mulher maravilhosa e doce. Eu te amo muito. E a postagem recebeu grande atenção nas redes sociais, enquanto ela desejava Feliz 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aqui, nesse círculo rosa, destaca mais uma vez o Dia Internacional da Mulher, saudando todas as mulheres. Feliz 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aqui, uma sequência de lindas fotos que a atriz turca Demat Özdemir compartilhou com seus seguidores nessa data tão importante para todas as mulheres, no dia 8 de março. Estão trazendo para vocês esse material, que já saiu faz um tempinho, mas aqui, traduzido, o que falaram sobre a atriz turca. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve, com novas notícias e novidades. Fui! 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 Fui!